Fala galera beleza quem fala é Paulo Meida do canal Magia Games Brasil e vamos continuar a série de Detroit Becoming One está aqui no ponto que a gente parou no último vídeo e vamos continuar 6 de novembro de 2008 lembrando quem puder se inscrever no canal ajuda bastante a gente ativa o sininho para as próximas notificações para os próximos vídeos que a gente está fazendo série de Borderlands ao mesmo tempo de Detroit Becoming One quem puder se inscrever no canal agradeço deixa seu like compartilha aí para dar uma olhada para os meus amigos aí canal crescendo né cemitério de Android e aí e aí e aí e aí A mão deve ser calmo, tem nada. Oi, Amanda. Conor, fico feliz em te ver. Infelizmente, seu antecessor foi destruído. Ele sabia que divergentes são imprevisíveis, mas não tomou cuidado. Espero que você não repita o mesmo erro. Não é a intenção. Quando um Conor é destruído, sua memória é transferida para o próximo. Mas alguns dados se perdem nesse processo. Evite ser destruído. Será melhor para você e para a investigação. Eu entendo. O interrogatório pareceu desafiador. O que você achou daquele divergente? Apresentou o estresse pós-traumático após ser abusado pelo dono. Como se o programa original tivesse sido trocado por novas instruções. Esse Tenente Anderson foi oficialmente designado ao caso do divergente. O que você acha dele? Eu acho que ele é irritável e com baixa sociabilidade. Mas eu também acho que ele era um bom detetive. Ele é intrigante mesmo. Infelizmente, teremos mesmo que trabalhar com ele. Na sua opinião, qual a melhor abordagem? Eu vou tentar criar um bom relacionamento com ele. Se eu o fizer confiar em mim, será melhor para a investigação. Como se o que você achou? Mais e mais androides mostram sinais de divergência. E há milhões deles em circulação. Caso se tornem estáveis, as consequências serão desastrosas. Quase mil com o mundo. Você é o protótipo mais avançado que a Cyberlife conseguiu criar. Se tem alguém que é capaz de resolver isso, é você Pode contar comigo, Amanda Quero que retome a investigação de onde o último Conor parou e ponha um fim nisso Rápido, Conor Não há muito tempo Não vai ser assim tão fácil Vai Novo Posso ajudar? Estou aqui pelo Tenente Anderson Tem autorização? Sim O Tenente Anderson ainda não chegou, mas pode aguardar na mesa dele A situação no Ártico se agravou ainda mais quando um navio cargueiro russo e um barco de patrulha americano se confrontaram ontem à noite Diversos tiros de advertência foram disparados, mas sem danos ou fatalidades dos dois lados O ministro da defesa, Dennis Riggs, afirmou que provocações intoleráveis não podem ficar sem resposta Os países da região, em especial a Suécia e o Canadá, solicitaram a retirada das forças armadas e a realização de uma conferência internacional Até agora não recebemos declarações de Moscou ou de Washington Transmitiremos as novidades a cada minuto com o decorrer da situação Que cheio de coisa pra analisar aqui Que o maluco aí? Que o maluco aí? Que o maluco aí? Que que tá dando queixa da filha aqui sumiu Que o maluco aí? 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 Desculpa, você sabe a que horas o Tenente Anderson costuma chegar? Depende de onde ele estava ontem. Com sorte, ele aparece antes do meio-dia. Obrigado. 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 Ele atrapalhou. Várias pessoas não gostam de ter androides por aí. Eu me pergunto, tem alguma razão em particular para me detestar? Aham. Tem uma. Conhece o Capitão Fowler faz tempo? Aham. Até demais. Eu estava curioso. Você sempre chega no escritório a essa hora? Eu chego quando eu quero. Não enche o meu saco, ok? Aí eu falo que estava... Se tiver arquivos de divergentes, eu gostaria de dar uma olhada. O terminal está na sua mesa. Divirta-se. 243 casos. O primeiro tem nove meses. Tudo começou em Detroit e logo se espalhou por todo o país. Um AX-400 foi avistado atacando um humano ontem à noite. Esse pode ser o ponto de partida da nossa investigação. Já viu essas amostras? Agora o que ficou... Olha, eu entendo que tenha problemas pessoais, Tenente. Mas você precisa superá-los e... Aí, você não me conhece. Não fala assim. Eu não sou seu amigo e não quero seu conselho, ok? Fui designado a essa missão, Tenente. Não vim aqui esperar até você sentir vontade de trabalhar. Olha, imbecil. Se fosse por mim, eu jogava vocês todos num lixão e tocava fogo. Então, para de mexer! Ou a merda vai feder. Tenente? Ah... Desculpe atrapalhar o senhor. Eu tenho informações sobre o AX-400 que atacou a vítima ontem à noite. Foi avistado no distrito de Ravendale. Já vou. Não conseguiu manter um relacionamento tão amistoso, assim. Até que as probabilidades aqui... E se bem que não é melhor... Agora está. Coisa para ver aqui. E... E aí... Vamos lá. Olha a merda que isso pode dar. Ok, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. lá, primeiro no banheiro, na casa do lá, primeiro no banheiro Amém. 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 Saco! E o meu policial Colocamos guardas pelo bairro, talvez alguém tenha visto alguma coisa Ok, só me avise se acharem algo O que vai fazer com isso? Não faço ideia Pegou o primeiro ônibus que passou e ficou lá até o final da linha A decisão não foi planejada, foi levada pelo medo Androide não sente medo Divergente, sim Eles ficam confusos com suas emoções e são irracionais nas decisões Continuamos sem saber pra onde foi Não tinha nenhum plano E não tinha pra onde ir Pode não ter ido muito longe Talvez O Ralph fechou isso pra alimentar a garotinha É bom pra ela Um presente Pra compensar todos os mal entendidos O Ralph cozinha Vamos fazer igual aos humanos Humanos queimam carne Vem Vem, senta Assim, é melhor O Ralph teve muito trabalho pra encontrar comida pra garotinha comer Não seria educado se ela recusasse Não é? Legal Vai ser uma maravilha Suculento, você vai ver Suculento Suculento Mãe, mãe, garotinha Por favor, Karen Eu não quero comer isso O que ela disse? Ela disse que tá ansiosa pra comer Ela tá com fome A humaninha não vai se arrepender O Ralph achou o melhor E o maior que existe no mundo Isso vai ser Suculento Suculento Claro que ninguém merece Anda logo Come Come Nós vamos levantar E vamos embora Ralph Não Vocês não vão embora Só quando o Ralph deixar Eu vi o corpo lá em cima Você matou um humano, não foi? Não Não, já tava assim quando o Ralph achou ele Ralph lamenta Ele só queria ser amigo Então nos deixa ir Tem alguém em casa? Tinha sangue azul na cerca Eu sei que outro androide esteve aqui Tinha sangue azul na cerca 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 Da merda. Eu procuro um AX-400. Você viu algum? Ralf, não viu nada. Tem mais algum outro androide aqui? Mais androides? Não. Ralf, sozinho. Ralf, sozinho. Ralf, sozinho. Tinha sangue azul na cerca. Eu sei que outro androide esteve aqui. Ralf, se arranhou quando passou. É do Ralf, sangue. O androide mesmo. Não tenha medo. Eu não vou te machucar. Falou a mesma coisa pro outro. Não tenha medo. A gente quer só... Tchau, tchau. Tchau. Conor, tá fazendo o que, porra? A caminho, tenente. Tem alguém lá em cima? Não. Ninguém. Tem alguém lá em cima? 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 Corre! Corre, Guerra! Conor, o que que ouve? Tá aqui, manda o alerta! Pra que lado foi? Por lá, estão indo pra estação de trem. Elas estão pra lá! Só que é meio conflitante, né? Você quer ajudar a cara... A garota... Não atira! Preciso dela viva! Não! Caralho! Isso é louco! O que é isso? Eu não posso arriscar isso Você vai acabar morrendo Não vai atrás delas, Connor É uma ordem Tá tudo bem? A árvore foi... Grande Ah, esse aqui dependia do local que ela se escondeu Então é isso, galera O vídeo vai ficando por aqui Acompanhe nossas redes sociais Se inscreve no canal Ativa o sininho para novos vídeos A série continua Deixa seu like Ajuda muito a gente a crescer Obrigado e até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau